Bem, então, pra fazer esse trabalho, eu vou estar utilizando aqui o Bella Fashion, ó, de 150 gramas, ele é o mesmo tex da Anne, né, vocês já estão acostumados a me ver e trabalhar com esse fio, 508 metros, esse laranja aqui é o 2234, e vou usar esse também, que também é da Bella Fashion, 150 gramas, é um mesclado, tá? Mas, como eu falei aí, caso vocês queiram fazer apenas uma cor, também vai ficar super lindo, tá? E, como falei também, caso queira fazer com um fio 4 ou 6, vai dar certo da mesma forma, lembrando que vai dar diferença no tamanho, beleza? E aqui, eu tenho uma agulha, 1,75, olha aqui, vou estar utilizando aqui essa tesourinha, pra quando for trocar de cor, legal? Bem, meus amores, então, já peço aí também pra vocês que chegaram por aqui, que não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, tá? Pra sempre que sair passos, passos novos aqui no canal, logo você ser notificado, notificada, legal? Então, bora lá, vamos começar aqui o nosso passo a passo. Bem, então, vou começar aqui com esse laranja. Vou começar fazendo aqui uma laçada inicial. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito 6 correntes, eu vou voltar aqui na primeira, vou fechar aqui esse círculo com um baixíssimo. Certo? Vou subir 3 correntes. 1, 2, 3, que é a altura do meu ponto alto. Volto aqui no círculo, vou fazer outro ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos aqui, até totalizar 20 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas, tá? Então, aqui eu já tenho 4, vou totalizar 20 pontos altos e já volto com vocês. Ó, então, aqui eu trabalhei os meus 20 pontos altos. Agora, na terceira correntinha, 1, 2, na terceira corrente, vou encerrar com um ponto baixíssimo, tá? Então, fica desse jeito aqui. Ó. Agora, eu vou subir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Feito 6 correntes, eu pulo 1, 2, no terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. 1, 2, na terceira, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Puro 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo, tá? Então, vamos criando aqui essas alças, ó, com 6 correntinhas, pula 2, no terceiro faz um ponto baixo. Então, vou fazer e já volto. Bem, então, aqui chegando no finalzinho, fiz aqui as 6 correntes, as últimas 6. E venho aqui, ó, bem onde iniciamos, vou fazer um ponto baixíssimo. Cerrando aqui a nossa volta. Certo? Ó, então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas com 6 correntes. Agora, venho aqui nessa correntinha bem na frente, ó, bem aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E venho aqui na alça e faço outro ponto baixíssimo, ó. Vou subir aqui, 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos trabalhar com ponto alto duplo. Feito as 4 correntes, laço 1, 2 vezes a agulha, volto aqui. Tô aqui, ó, com 4 alças. Se eu laço, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Laço 2 vezes, volto. Tiro aqui, 2 alças, 2 e 2. Laço 2 vezes, 4 alças na agulha, tiro 2, 2 e 2. Nós vamos fazer, no total, 7 pontos altos duplos em cada alça, tá? Aqui eu já tenho 4. Então, vamos lá. O quinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplos. Depois de trabalhar 7 pontos altos duplos, vou fazer 1, 2 correntes. Laço 2 vezes, já venho aqui na próxima alça, ó. Com 4 alças, já faço aqui o meu ponto alto duplo. Laço novamente, vou pra o segundo ponto. E dessa forma, nós vamos trabalhar, tá? Ó, faz os 7 pontos altos duplos, 2 correntinhas. Já venho na próxima alça e trabalho assim, tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Ó, então, cheguei aqui no finalzinho, vou fazer aqui as minhas duas correntes. 1, 2, e aqui na teção, 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu encerro com um ponto baixíssimo. Ó. Vou subir aqui mesmo. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço 2 vezes a agulha, venho aqui em cima do próximo ponto alto duplo e faço ponto alto duplo. Vamos apenas repetir ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, tá? Ó. Em cada ponto, laço aqui 2 vezes, venho aqui no quarto. Quinto. Laço 2 vezes. 6, 6, laço 2 vezes e 7. Certo? Ó. Ficou apenas repetição, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Faço aqui 2 correntes. Laço 2 vezes, vou fazer 1 ponto alto duplo aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. 1 ponto alto duplo. Faço 2 correntes. Laço 2 vezes. Já venho novamente aqui, ó. No próximo bloquinho. E vou repetir ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. 1 ponto alto duplo. Vai ser nossa próxima carreira agora, ó lá, certo? Então, repetir, ó, os pontos altos duplo, faço aqui duas correntinhas, vou aqui no espaço, faço um ponto alto duplo e sigo dessa forma aqui, ó, tá? Então, vou terminar a minha carreira e já volto. Ó, então, aqui eu cheguei no finalzinho, trabalhei aqui o meu ponto alto duplo, aqui, é, nessas duas correntinhas. Fiz agora aqui duas correntes e uma, duas, três, na quarta correntinha eu encerro essa volta, certo? Vou sujeitar aqui minha câmera, olha. Vamos continuar aqui. Bem, então, fechei aqui com um baixíssimo, já vou subir novamente, ó. Uma, duas, três, quatro correntes, vou laçar duas vezes e vou repetir, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Temos os sete pontos, vamos fazer novamente sete pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Ó, apenas repetimos. Faço aqui duas correntes, uma, duas, laço duas vezes a agulha, venho bem aqui, ó, em cima desse ponto que fizemos aqui, vou fazer um ponto alto duplo. Faço duas correntes, laço duas vezes a agulha, volto aqui em cima do mesmo ponto e faço um ponto alto duplo. Tornando aqui um V, ó, certo? Fiz um Vzinho. Faço duas correntes, laço duas vezes a agulha e vou repetir aqui os meus sete pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Certo? Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Trabalho os sete pontos altos duplos em cima dos sete pontos altos da carreira anterior, faz duas correntinhas, faz um ponto alto duplo, duas correntinhas, ponto alto duplo, duas correntes, vem e repete. Então, será dessa forma, vou finalizar aqui e já volto. Ó, então, aqui no final vou fazer duas correntinhas e encerrar na quarta correntinha. Uma, duas, três, na quarta, encerro com um baixíssimo. Certo? Agora, vamos pra próxima volta. Vou subir novamente aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou repetir aqui os meus pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, apenas repetir, ó, os sete pontos altos. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntes. Feito quatro correntes, laço duas vezes a minha agulha, venho bem dentro aqui, ó. Nesse ponto V, eu vou fazer um ponto alto duplo. Tiro aqui duas, duas e duas. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Laço duas vezes a agulha e vou repetir aqui os meus sete pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, faço uma, duas, três, quatro correntes. Laço duas vezes, venho aqui bem no meio desse ponto V, faço um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntes. E assim eu vou trabalhando, tá? Ó, então, essa nossa volta será dessa forma. Repete os pontos altos duplos, faço quatro correntes, ponto alto duplo dentro V, quatro correntes e repete. Então, vou finalizar aqui a minha volta e já volto pra gente continuar. Bem, então, aqui eu fiz as quatro correntes, vou finalizar aqui na quarta correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Certo? E aqui eu concluí minha volta. Agora, vou subir aqui as quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes, altura do ponto alto duplo. Vou fazer mais quatro correntes, que será de separação. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar a agulha, vou pular aqui. Vou laçar duas vezes. Pulo um, dois, aqui no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, aqui eu trabalhei oito correntes, quatro, que é a altura do ponto alto duplo. E as quatro aqui de separação, agora eu faço novamente. Uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes a agulha e venho aqui nesse último ponto, ó. Porque eu vou pular um, dois, aqui no último faço um ponto alto duplo. Certo? Ó. Faço uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes a agulha, venho aqui bem em cima desse ponto alto, ó. Vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes a agulha, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto. Faço um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes, pulo um, dois, no terceiro ponto faço um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntes, laço duas vezes a agulha. Aqui pulando dois, no último faço um ponto alto duplo, tá? Então, essa nossa volta nós vamos apenas fazer esses quadradinhos aqui, tá? Então, vou finalizar aqui minha volta e já volto com vocês. Ó, então aqui pra finalizar a volta, fiz aqui quatro correntes. Uma, duas, três. Na quarta, encerro com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, aqui mesmo, eu vou subir. Aliás, entro aqui na alça, faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, dentro da alça. Faço uma, duas, três... Quatro correntes. Feito aqui quatro correntes, laço duas vezes a agulha. Vou trabalhar mais três pontos altos aqui dentro. Ponto alto duplo. Tenho dois, contando aqui com as correntinhas. Três. Então, fiz um bloquinho aqui com quatro pontos altos duplos. Faço uma, duas correntes, laço duas vezes, venho aqui no próximo, vou trabalhar mais quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Faço duas correntes, vou no próximo. Faço um ponto alto duplo. Dois. Três. Quatro. Então, assim, nós vamos fazer, tá? Apenas trabalhando quatro pontos altos duplos, duas correntinhas de separação. Ó, então, aqui eu finalizei toda a minha volta, e aqui na quarta correntinha eu cortei o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Caso você vai trabalhar apenas com uma cor, aqui depois que fecha com um baixíssimo, você corre aqui, ó, com um ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espaço, tá? Então, vamos lá, eu vou prender aqui meu outro fio. Vou prender aqui, ó, nessas correntes, duas correntinhas. E aqui eu vou subir uma, duas, três correntes, tá? A partir de agora, eu vou trabalhar com ponto alto normal, trabalhando três correntinhas apenas. Então, fiz três correntes, me vale pelo meu primeiro ponto alto, vou trabalhar mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Porque eu tô contando já com as correntinhas, então, sete agora, ó. Então, trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Depois de trabalhar os sete pontos altos, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. Eu vou pular dois bloquinhos, ó, vou pular esse bloquinho e vou pular esse bloquinho. E venho aqui, aí pulo esse espaço, venho aqui nesse segundo espaço. Trabalho aqui, um, dois. Três, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Ó, trabalhei sete pontos altos, faço novamente. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um bloquinho, um espaço e um bloquinho. Venho aqui no segundo espaço. Trabalho novamente sete pontos altos. Dois, ponto alto normal, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro correntes e sigo dessa forma, certo? Ó, trabalho sete pontos altos. Pula um bloquinho, um espaço, um bloquinho. No segundo espaço, trabalha sete. Então, vou fazer aqui e já volto pra gente começar. Ó, então, aqui no finalzinho, fiz quatro correntes. Pulo um, pulo aqui o espaço, pulo um. E venho aqui, ó, na terceira corrente, encerro essa volta fazendo um ponto baixíssimo, tá? Ó. Agora, vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três. Fiquei aqui com ponto alto sobre ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular um ponto e venho aqui no próximo e vou trabalhar novamente três pontos altos. Um. Dois. Três. Certo? Então, trabalhei aqui por três pontos altos. Pulei um ponto e trabalhei três pontos altos, fazendo aqui quatro correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Já venho aqui, ó, nesses sete pontos altos. E aqui, vou repetir. Temos sete pontos altos, vamos fazer sete pontos altos aqui, ponto sobre ponto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Certo? Então, aqui eu repeti. Aqui temos sete pontos altos, fizemos sete pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho nesse próximo bloquinho aqui, vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Depois de trabalhar três pontos altos, faço uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um ponto, venho aqui no próximo e trabalho três pontos altos. Um, dois, três, certo? Nós vamos intercalar dessa forma, ó. E agora, faz novamente quatro correntes. Duas, três, quatro. E simplesmente repete ponto sobre ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete. E faz as quatro correntes. E dessa forma, nós vamos repetindo, tá? Então, intercala dessa forma, tá? Os três pontos altos, quatro correntes, pula um, três pontos altos. Quatro correntes, repete ponto sobre ponto. Quatro correntes, três pontos altos. Quatro correntes, pulando um aqui. Tá? Então, vamos intercalar assim. Vou finalizar aqui minha volta e já volto com vocês. Ó, então, encerrei aqui a minha volta. Fechei aqui com um baixíssimo. E agora, eu vou subir aqui as três correntes. Uma, duas, três. Vou repetir aqui os pontos altos sobre ponto alto, tá? Então, aqui já fiz o primeiro. Um, dois, três. Faço duas correntes. Uma, duas. Venho bem aqui, ó, nessas quatro correntinhas. Vou trabalhar um ponto alto. Duas correntes. Volto aqui e faço outro ponto alto. Formando um ponto V. Ó, certo? Faço duas correntes. Venho aqui em cima desses três pontos altos e vou repetir ponto sobre ponto. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Temos aqui esses sete pontos altos. Vamos trabalhar agora ponto baixo em cima de cada ponto alto desse, tá? Então, venho aqui. Depois de fazer as três correntes, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo. No próximo. No próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo. E aqui no próximo ponto baixo, tá? Então, trabalhei um ponto baixo em cada ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui em cima desse bloquinho de três pontos altos. Em cada ponto alto, faço um ponto alto. Depois de fazer ponto sobre ponto, faço duas correntes. Faço um ponto alto aqui nessas quatro correntes. Duas correntinhas, volto, faço outro ponto alto. Formando um ponto V. Faço duas correntes. E aqui eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós vamos intercalar dessa forma agora, tá? Ó. Então, aqui eu trabalhei ponto sobre ponto, duas correntes. Fiz aqui um ponto V. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui quatro correntes. E trabalhei em cada ponto alto. Eu fiz ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. E sigo aqui, ó. Em cada ponto, um ponto baixo. Aqui, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, sete, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Legal? Ó. Então, vou finalizar minha volta e já volto aqui pra gente. Ó. Então, aqui eu já finalizei, tá? Trabalhando aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui, vamos começar a próxima volta. Subo aqui as três correntes. Vou repetir aqui ponto alto sobre ponto alto. Faço aqui duas correntes. Venho aqui nesse espaço, ó. Venho aqui nesse cantinho, faço um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui dentro do ponto V e vou fazer outro ponto V. Faço um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto, certo? Ó. Já fiquei aqui. Aqui temos um espaço, aqui já temos dois. E aqui eu repeti o V sobre V. Faço duas correntes. E trabalho aqui do outro lado um ponto alto. Duas correntes. E aqui em cima dos pontos altos, trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Nós estamos formando aqui o nosso desenho. Ó. Certo? Então, ficou aqui, ó. Os bloquinhos em cima do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntes. Aí veio, ó. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto V sobre V. E aqui repetimos, ó. Um ponto alto e bloquinho sobre bloquinho. Bloquinho, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Trabalhamos aqui sete pontos baixos. Em cada ponto alto fizemos um ponto baixo. Nós vamos começar agora a diminuir. Então, vou pular aqui o primeiro ponto baixo e venho aqui, ó. A partir do segundo, faço ponto baixo. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, e cinco. Então, na carreira anterior, tínhamos sete pontos baixos. Agora, cinco pontos baixos. Pulamos o primeiro e deixamos o último sem trabalhar. Faz uma, duas, três, quatro correntes. Vamos aqui trabalhar ponto sobre ponto. Um ponto alto. Dois. Três. Certo? Faz duas correntes. Vem aqui bem nesse espaço. Faz um ponto alto. Faz duas correntes. Vem dentro do V e vamos aqui repetir o V. Um ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Certo? Ó. Faz duas correntes. Aqui no espaço, um ponto alto. Duas correntes. Ponto alto em cima de ponto alto. Certo? Ó. Agora, novamente. Uma, duas, três, quatro correntes. Pula o primeiro ponto baixo, vem aqui, ó. No segundo. Ponto baixo. Ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá? Então, essa volta será dessa forma. Ok? Então, eu vou finalizar aqui minha volta. Intercalando dessa forma, tá? Trabalhando aqui, ó. Assim. Diminuindo aqui os pontos baixos. Então, vou finalizar aqui e já volto com vocês. Olha, então, aqui eu finalizo a minha volta. Fiz aqui minhas quatro correntes. Finalizo aqui na terceira correntinha. Certo? Então, aqui mesmo, já vou subir três correntes. Uma, duas, três. Vou repetir aqui os meus três pontos altos. Aí, eu faço duas correntes. Venho aqui, ó. Nesse primeiro espaço, faço um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui nesse próximo espaço. Faço um ponto alto. Duas correntes. Vou aqui dentro desse ponto V. Vou repetir o ponto V. Um ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Certo? Ó, então, agora eu fiquei com um, dois, três espaços aqui, ó. Faço duas correntes. Venho aqui nesse primeiro espaço. Faço um ponto alto. Duas correntes. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. E vou repetir aqui ponto alto em cima de cada ponto alto. Um. Dois. Três. Certo? Ó. Aí, continuo aqui com uma, duas, três, quatro correntes. E vou continuar diminuindo aqui, ó. Temos um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vou deixar o primeiro sem trabalhar, venho no segundo. Faço um ponto baixo. No próximo, dois. No próximo, três. Fico com três pontos baixos agora, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntes. E aqui vou repetir. Então, essa nossa volta e as próximas voltas será apenas repetição, tá? Então, aqui, sempre trabalhando os três pontos altos em cima do ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto V. E aqui, nós já estamos aqui com três pontos baixos. Na próxima carreira, vamos ficar apenas com um ponto baixo. Então, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou finalizar essa carreira. Vou finalizar outra carreirinha, ficando apenas com um ponto baixo aqui, tá? E fazendo essa mesma repetição aqui, ó, de pontos altos. E quando eu tiver com um ponto, um pontinho baixo aqui, eu venho pra gente continuar. Ó, então, aqui eu finalizei, ó. Finalizei apenas com um ponto baixo aqui. Nosso abacaxi ficou dessa forma. E aqui, eu fiquei no total de um, dois, três, quatro espaços aqui, ó. E aqui, temos o nosso ponto V, certo? Agora, eu cortei o fio, porque eu vou botar novamente esse laranja, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Temos um, dois, nesse terceiro ponto aqui, esse ponto alto do bloquinho de três pontos altos, eu vou amarrar o meu fio. Certo? Olha aqui. Vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três. Depois de subir as três correntes, eu vou fazer aqui, ó. Nesse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, ó. Eu faço um ponto alto. No espaço, eu sempre vou trabalhar dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço, eu faço dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, eu faço dois. Agora, chegamos aqui, ó. Nesse ponto V, vamos aqui, ó. Bem em cima do primeiro ponto, vamos também fazer um ponto alto. Aí, vem aqui dentro do ponto V, faz um ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas, volto aqui, ó. Pegando essas duas alças, faço um ponto picô. Fazendo um ponto baixo, pra formar um ponto picô. Agora, eu faço três correntes. Uma, duas, três. Volto, pego aqui as duas alças, ó. Um ponto baixo. Aí, agora, eu faço duas correntes. Uma, duas. Volto novamente, pego aqui as duas alças, ó. Outro ponto baixo, formando meu terceiro ponto picô. Ó, fica assim. Duas correntinhas, três correntinhas, duas correntinhas. Laço a minha agulha, venho aqui, ó. Dentro do ponto V, faço um ponto alto. Em cima do segundo ponto alto do ponto V, eu também faço um ponto alto. E sigo aqui no espaço, fazendo dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, faço dois. Certo? Aqui, ó. Em cima do ponto, faço um ponto alto. Dois pontos altos. Em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, faço dois. E aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Ó. Comecei aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Dos três. Comecei aqui no primeiro. E trabalho até aqui, ó. Só até esse primeiro aqui. Não vou trabalhar os dois pontos altos, tá? Fica assim, ó. Certo? Aí, agora, o que eu vou fazer? Pra passar aqui. Aqui, já finalizamos. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer... Uma... Duas... Três correntes. Aliás, quatro correntes. Tá? Vou fazer quatro correntinhas. Conto uma, duas. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto picô. Ó. Um ponto picô. Então, ficou uma correntinha aqui, ó. De início, tá? Aí, depois de fazer o ponto picô, eu faço uma correntinha. Laço a agulha. E já venho direto, ó. Vou pular esses dois primeiros pontos aqui, ó. E já venho aqui, ó. Nesse terceiro ponto. E vou começar novamente. Faço um ponto alto em cima dele. Ó. Certo? E aqui no espaço, faço dois. E vou seguir fazendo da forma que trabalhamos. Ó. Da forma que trabalhamos aqui. Certo? Vou seguir fazendo aqui nos espaços. Vou fazer mais rapidinho, porque... É muito simples aqui, tá? Sempre no espaço, faz dois. Em cima do ponto alto, faz um ponto alto. No espaço, dois. Em cima do primeiro ponto alto do ponto V, faz um ponto alto. Vem dentro do V, faz um ponto alto. Aí, faz duas correntinhas, volta. Pega aqui, ó. Faz um ponto picô. Aí, depois de fazer duas, faz três. Uma, duas, três. Volta. Pega as duas alças, faz o segundo ponto picô. E faz novamente só duas. Duas. Volta. Terceiro ponto picô. O laço vem de novo, ó. Dentro do ponto V, faz um ponto alto. Em cima do segundo ponto do V, faz um ponto alto. E segue fazendo. No espaço, faz dois. Isso aqui já é nossa volta final, tá? Ó. Muito simples, né? Muito fácil mesmo. Mas que fica super lindo, tá? Ó. Aí, já venho aqui, faço dois. Aí, aqui no ponto alto, faço um ponto alto. No espaço, dois. E agora aqui, ó. Prestar atenção aqui, tá? Vem só aqui, ó. Dentro, nesse primeiro ponto aqui, eu faço um ponto alto. Aí, vou fazer o quê? Faço uma, duas, três, quatro correntes. Aí, volto. Uma, duas, três. Na terceira, faço um ponto picô. Aí, faço uma correntinha. Já laço e vou direto lá, ó. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro ponto. Que eu faço aqui, ó. Tá? Então, essa nossa volta será dessa forma aqui, ó. Bem simples, né? Ó. Vai ficando assim. Tá? Então, eu vou finalizar a minha volta aqui, ó. Olha como vai ficando lindo. Eu vou finalizar toda a volta e já volto com vocês mostrando como ficou. Bem, meus amores. Então, aqui, ó. Finalizei a peça, tá? Então, aí, vocês ficam na opção de fazer apenas uma toalhinha. Ou trabalhar com o fio número quatro ou número seis, tá? Fazendo aí um lindo susplá. E as cores também. Aqui, eu achei que ficou bem bacana. Essa mistura de cores, tá? Esse laranja com esse mesclado. Mas, aí, também, você fica na sua opção de trabalhar apenas com uma cor, tá? Trabalha aí fazendo um susplá com o fio seis, né? Que vai ficar um susplá bem lindo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo. Caso você vai trabalhar com o fio número seis. Você não faz aqui os pontos altos duplos, tá? Senão, sua peça vai ficar super grande, tá? Mas, aí, você faz o ponto normal. Se você for apenas fazer uma toalhinha. Então, essa medida aqui de pontos que eu dei vai ficar legal. Beleza? Bem, meus amores, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, fiz uma mini peça. Mas, depois, volto aí com outros vídeos. E com outras peças lindas pra vocês, tá? E aí, se você não é inscrito, se inscreve. Toca o sininho aí pra não perder nada aqui do canal. Beleza? Beijo, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.